Olá! Problema com mulher? Não sabe abordar, tem problema de ficar enrolado ou simplesmente quer mulheres melhores na sua vida? Meu nome é Edward Ross, gente aqui da Escola da Paquera, estou aqui com o meu diretor DA, produtor, e a gente está aqui com o Tinder, seja um mestre do Tinder, maestria do Tinder. Vamos falar de fotos, bio, vamos falar assim, dar uma revisada em como a gente vai fazer todo esse tipo de trabalho, maximizar suas escolhas e realmente melhorar o seu desempenho e fazer trabalhar para você. Primeira coisa que a gente vai falar é de fotos. Como padrão, o Tinder já vai escolher fotos do seu Facebook e vai colocar lá como suas fotos de perfil. A gente não recomenda que você deixe que isso seja feito. A gente quer mudar isso aí e fazer com que suas fotos trabalhem a atração e realmente te ajudem e trabalhem para a gente nesse sentido. Então suas fotos de Facebook, a gente vai até explicar mesmo por que não funcionam, porque a ideia é fazer uma personalidade intrigante, alguém que desperte a curiosidade e realmente mostrar que você seja o tipo de pessoa que a mulher queira passar um dia, tudo bem? Então vamos lá para as fotos. Regras. Gente, número 1, sem selfie, selfie no espelho, selfie sem camisa, essas coisas vão eliminar tudo. Se você tem no Facebook, tudo bem, mas não coloca elas no Tinder que não vai funcionar como atração para você, certo? Isso aí são regras básicas. A gente vai chegar e vai te passar ainda como que a gente chegou nessas conclusões e como que a gente chegou com o nosso estudo, certo? Então sem camisa, sem espelho, essas coisas. Foto com o brother ali na balada, todo chapado, também não é legal. Foto doidão, não coloca essas aí. E também fotos rodeadas de mulher, língua de fora, também. Às vezes é uma foto legal para você ter no seu Facebook, alguma coisa assim, mas pode passar a ideia errada, certo? Mais uma. Sem foto ostentando. Gente, ostentação não é uma coisa legal para colocar no Tinder. Passa uma mensagem errada e realmente desperta um gatilho de rejeição em muita gente. Se você tem coisas legais, faz viagens legais, alguma coisa assim, coloca isso, mas de uma forma sutil. Não coloca a foto do lado da sua Ferrari, se realmente você tem uma, se você não tem, pelo amor de Deus, não faz. E viagens e coisas assim, seja sutil e não, sabe? Preocupe-se para não parecer pretencioso que você está realmente se mostrando e mostrando que, ah, eu faço viagens legais e tudo mais, beleza? A ideia é assim, mostra quatro ou cinco fotos que vão mostrar um pouco da sua personalidade, que vão falar de como você é, quem você é. Praticando algum esporte, fazendo atividades, tocando um violão, lendo um livro, correndo, qualquer coisa assim, brincando com o seu cachorro. É uma excelente, brincando com o bichinho, qualquer tipo de foto assim, que vai realmente revelar e mostrar um pouco mais de quem você é para ela, vai ajudar muito. É sempre legal, claro, ter uma foto limpa, com, sabe? Simplesmente você bem vestido, com uma boa aparência, sorrindo, talvez sendo até como a primeira foto que a gente vai passar para você mostrar. Uma, não faça autopromoção de novo, não sabe com a musculatura, se você tem um bom físico, seja sutil com isso, se você tem um bom estilo de vida, também seja sutil com isso. Passa mais a sua personalidade e busque artifícios assim. Outra, coloca a sua melhor foto em primeiro, como eu já falei, a gente fez muita pesquisa em cima disso e teve muitos bons resultados, até com fotos de humor, foto engraçada, foto com bichinho, foto assim, montagens, a gente fez algumas e muitos bons resultados. Mas, como um padrão, eu recomendaria colocar a foto limpa e de boa aparência em primeiro lugar, beleza? Próxima parte para a gente falar é do seu perfil, aquela parte da bio que a gente tem que escrever sobre a gente, né? Ou sobre mim. Qual que é a ideia aqui? Seja breve, como a gente falou antes, esquece aquelas regras de site de namoro, site de paquera, alguma coisa, onde você fala muito de si. Seja breve, quatro ou cinco frasezinhas, simples, breve e divertido. Seja intrigante e acima de tudo, seja bem autêntico, seja real, beleza? O que você faz para se divertir? Como você contribui para o mundo, o que você oferece para os outros e, sabe, as coisas que você curte, o que te anina, o que te dá tesão na vida. Esse tipo de coisa vai ser legal você colocar. A gente vai explicar como você descrever isso para não ser um perfil tedioso e realmente despertar esse tipo de interesse. Para dar alguns exemplos de perfis, um exemplo aqui que eu vou dar de um amigo que o DAE tem em comum. Peguei, assim, só a informação da vida dele, mas não coloquei nem os dados da personalidade nem nada. Advogado em reabilitação, atualmente surfista, viajante, ávido leitor, futuro cara mais divertido que você conhece. Olha como é divertido e não é nada pretencioso. Realmente ele fala de coisa, informação, como ele é surfista, é advogado, só que em vez de colocar de uma forma tediosa, ele põe isso de uma forma engraçada. Outra, carioca estudando os povos nativos de São Paulo. Adoro fazer amigos novos. Bibliófilo, mais incrível ainda em pessoa. Seja lá o que você escreve, a informação e os dados não é o importante e sim o estilo. Tem estilo. Dê a ela um motivo para dar o swipe para a direita. Tópicos para um primeiro encontro. Papo para o primeiro texto que vocês vão dar ali, começar no texto. Seja lá o que você escreve, seja um cara divertido, seja um cara desafiador também. E outra coisa, a gente vai colocar aqui em outros perfis e tem alguns elementos que seria legal colocar para outros e seria legal a gente observar. Mas é sempre importante demonstrar aquelas coisas que todos nós procuramos. Autenticidade, alguém que vai desafiar e tornar a gente melhor. Outro. Sápio sexual desmedido. Tenho tesão por sua inteligência, porém mais ainda pela sua sabedoria. Eu usei esse aí, funcionou legal. D.A. gostou desse. Vôlei, pesca, domador de leões, trilha, violão, cerveja artesanal, contador. Somente uma dessas é verdade. Tenta adivinhar. Nos daremos bem se você for eclética, feliz, curiosa, elegante, em forma, consciente, divertida e corajosa, porém tudo sem excesso ou exagero. Bastante qualificação nesse aí. Se você não sabe o que é, fica atento em outros vídeos que a gente vai explicar bastante sobre como trabalhar elementos de qualificação. Garotas odiavam quando eu costumava puxar o cabelo delas. Engraçado como as coisas mudam. Esse aí é engraçado. Um pouco perigoso, mas vamos lá. Esse aqui eu usei. Foi bom. Bastante qualificação nesse. Aperte o X se você for garota de programa, bartender, garçonete, aspirante a atriz ou influenciadora do Instagram, de escorpião, se sua foto for de você dirigindo, se não gosta de cachorro, se sua foto for de você com tigre dopado ou se tem silicone. Nunca funciona. O engraçado é que eu sempre recebia mensagens primeiro dessa aí. Por que não silicone? Ah, por que não de escorpião? E eu sempre falo, ah, escorpião tem o toque da loucura. Ou a mesma coisa com a atriz, sabe? Enfim, silicone é gelado. Sempre tem alguma coisa engraçada pra você falar. Coloquei sobre primeiro encontro também. Colocar assim, primeiro encontro, dois pontos. Encontrar pra tomar um drink, em algum lugar público e divertido. Caso você seja louca, eu tenho pra onde escapar. Nada de sexo no primeiro encontro, então nem tente. Sempre ganhei umas risadas dessa aí e acharam divertidíssimo. Outro. Primeiro encontro, você me levaria pra um sushi? Depois eu faria tudo aquilo que o outro homem, que o seu último homem, aliás, que seu último não foi homem suficiente pra fazer. Essa aí também foi boa. Seja breve, revelador, divertido e dê tópicos pra um primeiro encontro. Outra. Tudo isso vem de um experimento, vem de pesquisas que a gente fez. Uma pesquisa que eu dou muito, que eu sugiro muito que vocês façam é o seguinte. Pega o perfil de alguma amiga, cria um perfil de mulher, faz alguma coisa assim pra você ver um pouco como é a concorrência, pra ver os perfis como são lá. Perfis que você vê assim de homem, eu peguei da minha namorada, ganhei 60 matches assim em dois minutos e era muita mesmice, é muito da mesma coisa. Vai dar um insight legal, seja diferente, tenta mudar um pouco as coisas. Você vai ganhar um swipe diferente e vai ter um sucesso. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais de outros elementos. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais de como maximizar e como melhorar, otimizar não só os seus matches, mas também como trabalhar texto, primeiro encontro, como que a gente vai realmente virar um mestre disso aí. Beleza? Até a próxima.